Um dia, sonhei um por virrizó E coloquei em meu sol Num pedestal bem alto Não devias, e por isso Me condeno Sendo do morro e moreno Amar a Deus, a duas pás Um dia, ela casou com alguém Lá do asfalto também E dizis que bem me quer E esse, triste boêmio da rua Casei-me também com a lua Que ainda é minha mulher É cantão que carrego a minha cruz Abraçado ao amigo violão E as noites de luar Já não tem luz Vem me abraçar É a negra solidão É cantando Ó, eu acho que não é a negra É o Jamelão É o Jamelão É o Jamelão Eu morria de saudades e de dor Eu morria de saudades e de dor